Eu imagino que devastar-se é sentido. Meu corpo é uma cago que me mantém com o que eu amo. Meu corpo é uma cago que me mantém com a alma. Meu corpo é uma cago que me mantém com o que eu adoro. Música 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 My body is a Música 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 Amém. 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 Amém.